Meus amigos, o Grêmio jogou como nunca nesse campeonato brasileiro, jogou certinho, time organizado e perdeu como sempre. São 16 derrotas, 16 derrotas e 7 vitórias, com 5 empates. Agora o Grêmio chega perigosamente a 28 rodadas. Restam 10 rodadas para o Grêmio fazer mais 18 pontos e chegar em 44. Ou seja, o Grêmio tem que fazer 1,8 ponto por partida. Não dá mais pra adiar uma vitória. Ou ganha no Clássico Grenal ou as coisas vão se complicando. Ainda mais, né? Se é que tem como complicar ainda mais. O Grêmio precisa de 4 vitórias e 6 empates. No meu cálculo não pode perder mais. Porque se perder, bom, aí dali a pouco tem que ganhar todas. Então eu nem faço mais cálculo a partir de derrota. Eu posso fazer cálculo do que salvaria num milagre. Eu tô dizendo numa razoabilidade. Numa circunstância ainda alcançável, o Grêmio teria que ficar 10 partidas de forma invicta. O que o Grêmio precisa fazer no Clássico Grenal? Jogar como jogou hoje. O Grêmio jogou bem. O Grêmio não foi pior do que o Atlético. O Atlético em momento nenhum deu sufoco no Grêmio. Pelo contrário. No começo, quem desperdiçou oportunidades foi o Grêmio. Lastimável. Borja perdeu gols, mas jogou bem. Rafinha quebrou bem o Galho na lateral direita. Douglas Costa fez uma partida bem razoável. Tivemos aí jogadores interessantes. O Vidya Sante foi substituído, saiu brabo, mas o Campas entrou bem. Olha que tá aqui um crítico do Campas, que ele não tem posição fixa e tal. Hoje ele ficou mais pelo meio. Douglas Costa trocou de lado com o Ferreirinha. Tentou de tudo, Mancini. Tem algum sapo não. Tem um monte de sapos enterrados na arena. Parece que o Grêmio tá pagando por alguma coisa mal feita. Os colorados dizem que é a soberba do Renato, que o Grêmio tá pagando por isso. Tá feia a coisa, né? Muito feia. É lamentável que o Grêmio hoje tenha jogado bem, ou pelo menos razoavelmente bem, e por um pênalti besta cometido pelo Campas, o Grêmio acabou sofrendo o 2x1. Pra mim teve um outro lance polêmico que dá pra discutir. O lance do Thiago Santos, que a bola escorre e dá a impressão que ele ajuda a empurrar. Mas não marcou. Que bom, né? Favoreceu o Grêmio. Não. Ele acha que estava marcando certo e o árbitro de vídeo concordou. Então, exploda-se qualquer tipo de outra análise. Mas eu tô dizendo porque às vezes a gente diz ah, juiz, não deu isso, não deu aquilo. Hoje, se alguém teria que reclamar alguma coisa, e até não tem, porque houve coincidência do juiz com o VAR, seria o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que em casa tem 11 vitórias, um empate e uma derrota na sequência de 12 jogos recentes em casa. Só tem uma derrota, um empate e tem 11 vitórias o Galo Mineiro. Então o Galo tá se encaminhando sem ser brilhante pra conquistar o título brasileiro. Às vezes se ganha título mesmo sem ser brilhante. Borja bem, Campas bem, fez bobagem no pênalti, mas fazer o quê? Uma outra coisa, pois é, o Wagner Mancini, né? Três derrotas e uma vitória. Já sei, muitos gremistas já me ligaram, tem que jogar fechado, tem que jogar fechado, tem que jogar fechado, porque senão acaba jogando um pouquinho melhor, mas perde. Tá difícil de encontrar um equilíbrio, tá difícil de encontrar duas vitórias na sequência. E agora em quatro jogos de Mancini, uma vitória na arrancada e três derrotas na sequência para o Atlético Goianiense, em Goiânia, para o Palmeiras e agora também para o Galo Mineiro. Crestane Pneus, 30 anos. CrestanePneus.com.br, todas as marcas e 10 vezes para pagar. Motel Coliseu, na Leopoldo Frois, 61, R$ 80,00 a suíte, a 5 minutos do centro. Arena Coliseu, melhor motel de Porto Alegre, na AJ Renner 905, telefone 3516-7778. Poa Pet Care, na João Valig 2247, vem aí um hospital veterinário, já é uma clínica por excelência, dizendo que viu esse vídeo, ainda ganha mimos especiais. Centro Previdenciário, para se aposentar bem, 98978-9999, tudo dentro da lei, tudo rápido e tudo com certeza do que está fazendo Centro Previdenciário, o nome já diz tudo. Mas, pela assessoria, doutor Milton Matana, ajudando a administrar 80 municípios no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Ceará, Minas Gerais e também São Paulo. E, a partir de amanhã, nós teremos aí a nossa KTO, aposte com responsabilidade. Aquele abraço.